Os países da Europa do Norte e Leste rejeitaram o referendo previsto na Crimeia sobre a adesão da península à Rússia e apelam à intervenção de uma missão de observação da União Europeia na Ucrânia. A Cimeira de hoje em Narva, cidade da Estónia, junto à fronteira com a Rússia, reuniu representantes dos países nórdicos e bálticos e ainda a Polónia, a Hungria, a República Checa e a Eslováquia. Todos consideraram o referendo ilegítimo e inaceitável. Foi também lançado o apelo de que Vladimir Putin pode ainda recuar. A União Europeia e os Estados Unidos decidiram aumentar a pressão sobre a Rússia com o objetivo de travar a escalada de tensão na península da Crimeia. O Washington vai intensificar os exercícios conjuntos de ar com a Polónia e aumentar a sua participação na proteção do espaço aéreo dos países bálticos.